Fala galera do canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Feliz 2021 pra todo mundo aí. Galera, queria falar um pouquinho do ano de 2020 pro tênis de mesa. Aqui no Brasil foi bem crítico, assim como em qualquer outro lugar do mundo, né? Porém, aqui no Brasil tiveram vários tipos de problema que... Cara, é coisa de Brasil mesmo, né? Em outras partes do mundo a gente vê uma união muito grande, as coisas sendo melhor coordenadas, e aqui sempre uma confusão, uma briga de torcida gigantesca e tudo mais, né? E uma das coisas que acontece muito aqui no Brasil, pessoal, é que o esporte já não é nem valorizado em dias comuns, né? E na vida comum. Imagina numa época de pandemia onde as prioridades são completamente diferentes, né? Então, assim, o esporte foi colocado de lado e o tênis de mesa, pessoal, acabou sofrendo muito. Por quê? Todas as competições tiveram que ser canceladas de uma maneira muito correta, na minha opinião. A gente não tinha informação de nada, principalmente no começo, a gente não sabia nada que ia acontecer. Então, foi uma novidade pra todo mundo. Todo mundo foi pego de surpresa. Quando a gente fala de competições profissionais, também foi muito bom que os jogadores da seleção brasileira, eles conseguiram se proteger muito bem até fora do Brasil, porque a maior parte dos mesatenistas hoje, eles estão fora do Brasil, né? Então, eles conseguiram se manter são e salvos. Isso foi muito legal. A gente vê que a gente não teve nenhum jogador do tênis de mesa brasileiro e da seleção principal que teve grandes problemas, principalmente problema de saúde aí, né? Mas falando um pouco do tênis de mesa brasileiro e também dos clubes aqui no Brasil, muitos professores de tênis de mesa sofreram demais nessa pandemia, porque ninguém imaginaria, né, pessoal? Só você ficar um mês sem dar treino já é uma coisa, já é horrível. Imagina você embalar dois, três, quatro meses. Tinha estados que não abria de jeito nenhum, nem com protocolo de segurança não era possível abrir. E cada lugar é uma situação, né? A gente sabe que existem diversos tipos de cenário, né? Não é igual pra todo mundo, em todos os lugares. Mas o tênis de mesa ficou bem abalado. E uma coisa, galera, que eu gostei bastante de ver é que mesmo numa época de pandemia, mesmo com todos esses problemas com o tênis de mesa praticamente não sendo praticado de maneira nenhuma, a gente viu que o tênis de mesa não morreu. O tênis de mesa não foi esquecido pelas pessoas. A gente viu a galera treinando em casa, quem não tinha mesa de tênis de mesa, cara, fazendo atividade física ali, os movimentos no ar, fazendo movimento na frente do espelho, sabe? Durante 15, 20 minutos, fazendo um cardio, conseguindo aprimorar a técnica, sabe? Então, pesquisando muito vídeo no YouTube, a galera conectada nos grupos, um... Então, eu achei isso muito interessante. A gente vê que o tênis de mesa tem uma força incrível e que, na minha opinião, cara, tem espaço demais pra crescer aqui no Brasil. Conquistando mais espaço nas escolas, conquistando, de fato, realmente mais pessoas, chegando em mais pessoas. E essa é a grande missão que eu vejo pra 2021. A gente tornar o tênis de mesa mais popular, galera. A gente compartilhar mais informações, as pessoas saberem aonde elas podem treinar, aonde elas podem jogar. Óbvio, a gente tá num momento onde a coisa não foi solucionada, não existe ainda vacina, o problema não passou, o problema continua. Então, continua se preservando, continua sempre lavando a mão, não toca o rosto, não toca o olho, não toca o nariz, a boca, sabe? Mantenha a distância das pessoas, isso vocês já sabem, né? Já estão cansados de saber. Mas a gente precisa levar o tênis de mesa com informação, sabe? Colocar o tênis de mesa pra mais pessoas. Sendo via vídeo, às vezes você compartilhando uma foto de campeonatos que você já foi, cara, você pode colocar essa inspiração pra outras pessoas, que assim que esse momento passar, elas poderem treinar. Tem regiões que eu achei muito legal também, tem regiões aqui no Brasil, que, cara, o pessoal separou bolinhas pra cada pessoa poder treinar, quantidade de pessoas super limitado, as bolinhas que você joga ali, quando cai no chão, você não pega novamente, você pega uma bolinha nova, sabe? Ambiente sendo higienizado o tempo todo. Então, teve alguns lugares onde foi possível abrir, mas cheio de protocolo. Que a gente viu também que a coisa funcionou muito bem, que ninguém teve a contaminação e que as pessoas estavam fazendo atividade física e mantendo também todo o sistema dela funcionando, né? E assim, querendo praticar o tênis de mesa, indo pro tênis de mesa. A gente viu que as pessoas não debandaram, elas não sumiram. Isso que tá a força do tênis de mesa, é aí, galera, que eu tiro forças pra ver o quanto que o tênis de mesa é querido. E a população de tênis de mesa que joga hoje, ela só não é maior porque as pessoas não conhecem, porque as pessoas não têm acesso, sabe? Então, eu vejo que a nossa missão é transformar e divulgar o tênis de mesa e difundir o tênis de mesa pra mais pessoas. Então, é isso que eu quero fazer muito em 2021. Eu estou completamente disponível pra ajudar o tênis de mesa brasileiro a crescer mais, incentivar mais. Cara, gerando muito conteúdo, transformando realmente e levando o tênis de mesa pra mais pessoas. Eu acho isso muito legal e vejo que isso é muito importante, sabe? Então, assim, vamos manter todos os protocolos, toda a segurança. Quem puder já ir treinar, se mantenha seguro. E quem tá em casa, que ainda não pode sair, que ainda tem algum receio, continua consumindo conteúdo de tênis de mesa, continua falando sobre tênis de mesa. aproveita agora que vocês estão com o tempo e bate na porta daquele seu conhecido que, cara, tá precisando fazer atividade física, tá precisando de um incentivo, tá precisando, às vezes, até sair da depressão, até sair do estresse, pra conhecer algo novo. Então, bate na porta de maneira virtual e chama essa pessoa, compartilha um pouco daquilo que você viveu e conta um pouco da sua experiência pra essa pessoa pra que ela possa também conhecer, através de você, o que é o mundo do tênis de mesa e o que é essa grande família que nós temos aqui no Brasil. Pra quando toda essa situação passar, a gente conseguir ter mais pessoas querendo buscar aí o tênis de mesa, pra que o tênis de mesa possa crescer cada vez mais e também transformar a vida dessas pessoas pra melhor. Eu vejo que esse é um ponto muito importante e a missão de cada um de nós aqui que jogamos tênis de mesa no Brasil, realmente transformar a vida das pessoas. Então, galera, é isso. Espero que vocês estejam muito motivados em 2021. Apesar de 2020 ter sido muito difícil, também tem pontos interessantes a serem observados. E é isso, galera. Coloca aí o seu caderninho de metas, o que você quer com tênis de mesa, principalmente quem sonha em competir, quem sonha um dia em estar lá representando a seleção brasileira, né? Coloca aí os seus objetivos, o que você quer melhorar no seu jogo, o que você quer melhorar no seu controle psicológico, o que você quer transformar quando você estiver em um campeonato. Coloca tudo no seu caderninho pra você chegar no final do ano de 2021 e poder ler todas essas coisas e saber aí se você conquistou as metas ou não e poder corrigir as coisas pro próximo ano. Beleza? Galera, é isso. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo também aí com quem joga o tênis de mesa e acabou dando uma desanimada aí no ano de 2020. Vai ser muito importante a pessoa entender aí o que aconteceu durante o ano de 2020 no tênis de mesa brasileiro. Quem sabe essa pessoa não se retorna mais motivada ainda, não é verdade? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.